Ó, o Brian gostou de um aqui, ó. Pegamos, gente, ó. É nesse aqui. Olha quantos remédios. Onde eu já tô no quarto da Lulu agora. Gente, tô aqui no Walmart e vou gravar umas coisinhas aqui pra vocês de criança. Tava vendo aqui os carrinhos. O Brian, ó, que eu levei ele no médico. E aí eu falei, agora que você se comportou, vamos lá escolher o Monster Chuck. Mas ele tá aqui só me enrolando. Então deixa eu mostrar pra vocês, olha. Esse carrinho de controle remoto, R$19,32. Olha esses carrinhos aqui, ó. Que bonitinhos. Mas eles estão custando R$5,97, R$3,72, ó. Não é esses preços aqui não, tá errado. Mas tem uns tão bonitinhos, olha. Que bonitinho. Os meninos piram, né? Eu tô pirando, imagina eles. Olha aqui, esse aqui também, ó. Esse. O que mais aqui? Esse aqui, esse aqui, é, também. Olha esse verdinho. Esse amarelinho. O vermelhinho que é o... Acho que é o carro-chefe do desenho, né? Olha, esse também é muito bonitinho. Tem vários. Ó, tem assim também. Que esse aqui tá R$10,97. Olha esse aqui também, R$14,00. Esse preço aqui, NASCAR, é. NASCAR, ó, é isso mesmo, ó. De R$24,97, tá R$14,50. Vem a carreta e mais quatro carros lá dentro, olha. Ai, que barulho. Tem barulho. Aqui embaixo, aqui, ó. Olha. Do Walmart que eu comprei pra mim, olha. Esse aqui tá quanto? Só que não tem preço. Esse? Monster Truck. Não, não é esses preços, gente. O código, não sei. Esse aqui eu sei que custa R$19,97, que é esse aqui, ó. O Brian já comprou dois desse aqui, modelinho, ó. Aí o Brian também comprou esse aqui, que é a carreta. Ele tem, ó, R$21,97. Aí eu tava olhando aqui, ó. Também, esses aqui tá custando R$19,97, ó. Tem da Shell. Aí tem assim, ó, Coca-Cola, que é esse aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Melo Yellow. E tem esse aqui da Santa, olha. Ô, gente, cuidado. Olha esse aqui da Santa. Aqui tem outro. Olha esse carro aqui, que lindo, gente. Eu só não sei quanto que é. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, Detroit. O problema é que não tem preço. Ó, Velozes e Furiosos, gente. Olha que lindo isso aqui. Muito bonito. Olha esse. Ó, mas esse aqui ganhou meu coração. Tem outro aqui também, olha. Esse aqui, ó. Agora o problema é achar o preço, né? Porque eu não tô achando aqui, gente. Tem esses outros aqui, mas não tem o preço, ó. Agora aqui, ó, tem dos Hot Wheels. Olha isso aqui. R$3,50. Que diferente. Esse eu nunca tinha vindo essa linha aqui da Hot Wheels. É da Hot Wheels, né, ó. R$11,97. Aí aqui, ó, tem os Monster Too aqui, ó. R$7,47, gente. Olha. Olha a dog, mãe. Achou, do dog aí. Você não quer esse? Pelo amor de Deus, escolham logo, meu filho. Tem esses aqui, assim, ó, por R$9,97. Ou assim, ó, que custa R$3,88, olha. Tem vários. Olha, tem da pizza. É da pizza? Não. De slices. É de pizza. Ó, R$12,97. Aqui em cima, ó, as pistas, ó, que o Brian tem. Cadê aqui, ó? Ó, R$44,97 da Hot Wheels. R$49,97 também da Hot Wheels. Ali, ó, tem menorzinha por R$14,97. Olha isso aqui, gente. R$29,97, Adventure Force. Ou assim, ó, por R$20,00, gente. Ó, R$21,00. Vem quantos carrinhos? R$20,00, olha. Olha, que legal, da Hot Wheels. Aí tem de outros modelos também, ó. Ah, não, é igual. Ó, esse aqui tá na promoção, R$6,66. Mas tá faltando carrinho, né? Não vale. Ó, ele custa quanto? Oito e pouquinho, porque tá com dois dólares de desconto. Nossa, mas tá faltando carrinho. Que relaxe. Ó, e os carrinhos da Hot Wheels, gente, ó, custa apenas R$1,18. Me conta aqui, gente, nos comentários, quem compra esses carrinhos. Quanto que custa um desse no Brasil? Porque eu não tinha menino no Brasil, então não sei, ó. R$5,62. Vem cinco? Dois, quatro... É, cinco carrinhos, ó. Ó, o Brian gostou de um aqui, ó. Custa R$11,50 esse. Turtles. Legal, Brian? Ó, é da Tartaruga Ninja. É? Não, não, tá só viando que é um lago. É até um lago. R$11,50. Olha esse aqui, que diferente da Hot Wheels. Tá, nossa, R$23, não, R$19,97, ó. Brian, você escolheu já? Já? Então vamos, que nós temos que comer e ainda buscar lá seu remédio. Vamos? Não, não vamos brincar de nada. Vamos, gente. Aí tem a parte das meninas, Barbie. Vamos, Lorena, vamos, vamos, que eu quero comer. Olha essas cadeirinhas, gente, por R$9,88. Vem, filho, vem. Ah, vamos ali que eu vou pegar um Tilenol. Aqui, ó, vem. Vou pegar um Tilenol, gente. Vamos ver aqui onde que tá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. R$7,12. Não, mas não é esse que eu quero, não. Olha o Brian dando barraco. É esse aqui? Acho que é esse aqui mesmo. É, ó. De Grey. Mas esse é de R$6,00. Aqui, ó. De R$4,00. Não, esse é de R$6,00, ó. Esse aqui é de R$4,00 a R$11,00. R$7,12. Vamos? Olha, já tem coisa de corde lá, ó. Que legal. Vamos. 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 Olha. R$6,98. Ué, só deu isso? É. Ó, gente. Deu R$15,36. O carrinho e o remédio. Mais um dólar de donation. Dá a mão, mãe. Você quer dar a mão pra mim? Sim, eu quero. Ai, você tá esmagando a minha mãe. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é sexta-feira. Eu nem ia gravar o dia de hoje, mas eu tava ali no Walmart e comecei a gravar por conta que eu tava vendo os carrinhos. Aí eu achei legal mostrar um pouquinho pra vocês. Não deu pra mostrar muito, mas deu pra mostrar alguma coisa. Olá. As crianças estão aqui comigo pra ir comprar o carrinho. A gente saiu do Walmart e agora eu estou indo lá no mercado brasileiro. A gente vai comer uma coxinha e tomar um Guaraná Antártica. E é isso. Gente, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Curte e compartilha o vídeo pra poder ajudar aqui na divulgação e no crescimento do canal. Gente, tô cansada, sim. Tô com cara de cansada, acabada. Por quê? Essa noite o Brian me deu um pouquinho de trabalho com febre e dor de ouvido. Ele já teve isso... Acho que tem umas duas semanas que deu um pouco de secreção no ouvido dele por conta que ele tava com muito catarro e aí acabou dando um probleminha. Não sei se é o mesmo caso, sabe? Então, deu agora... Agora ele não tá com nenhum tipo de secreção e sim é uma infecção de ouvido. Nenhum dos ouvidos no ouvido direito, se eu não me engano. O outro tem só um pouquinho. Então, eu vou tratar agora. Ele vai tomar a Moxilina de novo. Eu vou tratar e aí se voltar novamente, aí, né? Mais uma vez vamos tratar e aí eu vou entrar em contato com o pediatra. Na verdade, já tem pediatra marcada em julho. Em junho. Os três têm pediatra marcada de anual, né? Então, daí se voltar até lá, eu já tenho o médico marcado pra falar sobre. E, bom, e é isso, gente. Eu tô... Vou ali comer, né? Que eu falei pra vocês. Depois eu vou lá buscar o remédio. Mostro pra vocês quanto que eu vou pagar nesse remédio, na Moxilina. Eu mostrei no último vídeo aqui, né? Na consulta, como a gente tem o seguro, saúde, ficou apenas 30 dólares. É... Foi bem... Assim, rapidinho a consulta. Perguntou o que ele tava tendo. Ela olhou. E aí, é... Já deu o diagnóstico, né? Que é a infecção de ouvido. E... E é isso, gente. No mais, é isso. Tá bom? É... Vou ver se eu consigo gravar ali no mercado brasileiro, se não tiver lotado, né? Se não, eu gravo pra vocês. Tá bom, gente? Nossa, eu realmente tô cansada, com fome, sono. E é isso. Vida que segue, né? É... Apenas algumas circunstâncias aí do dia a dia da vida, né? É... Nada que não se resolva com alguns outros dias dormindo, descansando e bora pra frente. Sem desânimo. Né, Brian? Você tá bem? Né, hein? Lindo. Chegamos, gente, ó. É nesse aqui. Food Marte Brasil. Mais Brasil. Nossa Senhora, que espirra é essa, garota? Eu acho que tá vazio. Vamos lá. Tá bom? Ó, gente. Quatro salgado. E três Guaraná Antarctica. Dezessete e cinquenta e oito. Tá bom, Brian? Tá gostoso? Tava com fome. Olha quantos remédios pras pessoas retirarem. É tipo uma farmácia de manipulação. Você não vem e o remédio tá na caixinha igual no Brasil. Eles têm que colocar em outro lugar e coloca nesse envelope aí, ó. Já peguei o remédio aqui, gente. E agora, tô procurando um termômetro. Aqui, ó. Ai, ai. Eu quero um termômetro assim. Esse aqui tá cinquenta. Aqui, ó. Quarenta e cinco. Mas esse aí é de... Deixa eu colocar no ouvido. Não, esse é de ouvido. É de ouvido e sessenta. Não, mas esse aqui é de tomar um pouco. É? É. Aqui, ó. For real. Ah, mas será que é bom esse aí, filha? Esse tá vinte e nove e quarenta e nove? Não tem três. Eu vou ver. Não sei. Aí tem assim, ó. Que tá quarenta e quatro e noventa e nove. E esse aqui tá... Aquele ali tá sessenta dólares. Por quê? Esse aqui é assim, ó. E o outro ali, cinquenta. Olha, eu peguei nessa farmácia aqui o remédio do Brian, gente. Ó, na CVS, que é o que o plano dele aceita. Aí aqui, ó. Quanto que saiu? Por zero. Ele ia custar trinta dólares aqui do ladinho, aqui, ó. Olha que não tá dando, ó. Trinta dólares. Aí o remédio é por dez dias. E... E foi... Com o seguro foi trinta dólares. Foi de graça, gente, ó. Esse aqui, ó. A moxilina. Ops, não tá mostrando. Ai, tá. Não tá focando. Ó, amoxicilin. Cinqu ml. E aí, eu peguei... Cadê, Vitória? O quê? O termômetro. Daí, Lorena. Ó, eu peguei um termômetro, ó. Pra mim usar nele. Dá pra qualquer coisa, mãe. Trinta e seis. Trinta e seis. Posso fazer você? Faz. Trinta e seis. Com tudo. Eu sou muito smart. Gente, não é brincadeira não, que isso me custou cinquenta dólares, tá? E agora, gente, vamos embora. Porque que hora que é, já? Seis e quarenta e cinco. Misericórdia, gente. Olha, tá claro ainda. Graças a Deus. Dia seguinte, gente, sábado. E nós estamos aqui na entrevista. O Brian inventou ali um negócio. Colocou um negócio de água aqui, ó. Ai, porque eu calcou aqui, ele tá voando. Ele tá o quê? Ah, eu não faço a cama. Isso. Ele pegou a teipa quando tinha, mas a Bela comeu. A Bela meio ia destruir, aí ele colocou a teipa. E parece que é uma coisa de fazer ar. Aí ele colocou de ar. Aí agora ele é o outro. Não entendi nada, mas tudo bem. Aí ele pegou o rótulo da água aqui, ó. Aí ele colocou ali, ele tá girando. Achou engraçado, olha lá, ó. Olha lá. Coloca bem que fica lindo. Olha aqui, gente, como o dia tá lindo hoje. Olha as árvores todas floridas já. Porque já chegou a primavera, né? E elas estavam todas sequinhas, olha. Como a natureza é incrível, né? E aí, hoje não tá tão quente, também não tá frio. Tô... A minha sofá aqui de fora, ó. Tipo, embolorou. Aí eu vou tirar de uma ou duas, não sei, ó. Vou tentar lavar uma. Acho que vou tirar só essa aqui, ó. Pra ver se eu consigo... Essa aqui é, ó. Tipo, mancha que embolorou. Ficou aqui fora. Essa aqui é chocolate. Aí eu vou tentar tirar. Vamos ver se vai conseguir tirar. Aí se eu tirar dessa, aí eu tiro o resto. Se não, não vou nem perder meu tempo lavando. O que que foi? Vamos fazer bolha de sabão? Deixa a mãe colocar isso aqui pra lavar. E a mãe vem aqui brincar com você. Pode ser? Pode. Combinado. Vou espirrar isso aqui, ó. Ó que ciclinho. Vamos ver se vai dar resultado, gente. Hum, que já até saiu. Vamos ver se vai dar resultado, gente. 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 Vai cair o sabão? Pá! Pá! O Brian O Brian quer lutar até com as bolhas de sabão E o Brian luta com essa Pão Tá me dando sono ver a Lorena fazer bolha O que você vai fazer? Oi gente, bom dia Dia seguinte De sexta a sábado Hoje é domingo Tô Colocando aqui Um filtro novo no meu Aspirador Ele é assim Aí Quando eu comprei A gente tivesse alguém aqui na minha porta o barulho Quando eu comprei já veio, sabe? Então Ontem eu tirei E agora eu tô Colocando ali que eu vou Hoje é domingo, mas Não vou ficar de folga, gente, à toa Não irei fazer nada Ó, bem simples que eu coloquei Tá vendo? É só encaixar aqui A hora que ligar ele Ele dá uma pressão E aí ele enche E é isso Hoje eu não vou fazer nada De sair pra rua Eu acho Mas eu vou aspirar lá em cima Aproveitar que hoje é domingo E as meninas estão em casa, né? E as meninas tiram as coisas do lugar Do chão Eu vou aspirar E aí eu consegui terminar A casa toda Aí eu tenho que voltar a fazer tudo de novo Preciso lavar meu banheiro agora também E é isso Vou mostrar um pouquinho do nosso dia de hoje Pra vocês Alguns relanços, tá bom? Resolvi que eu vou até fazer uma maquiagem, gente Eu não ia fazer, não Mas, nossa, eu tô acabada Eu vi esses dias, né? Ah, tem dia que eu tô Deixa eu passar um creme aqui Tem dia que eu tô aparecendo Ah, eu tô igual a princesa Mas tem dia que eu tô igual Eu tô o cavalo da princesa E hoje eu tô me sentindo o cavalo da princesa, gente Nossa O Brian tem ficado ruim Sabe? É... Eu fico sem dormir um pouco, né? Acaba que, tipo Não tô cansada, não Sabe? Mas, assim Você acorda, né? Pra ver se tá com febre E aquilo lá Seu sono dá uma picadinha, né? Mas Vamos dar um jeitinho aqui, né? Topar o sol com a peneira Como diz o outro E aí depois Aí eu Só pra tirar umas olheirinhas aqui E aí tá tudo certo E aí vamos pra labuta Hoje eu quero fazer isso, gente Amanhã eu não sei se as crianças vão pra escola Porque amanhã Vai acontecer o eclipse aqui, né? E aí eu quero As meninas querem ver Na verdade é só a Lore A Vitória quer ver E aí eu não Ela não tá querendo ir pra escola Então É... Eu acho que amanhã elas ficam em casa Eu não sei Eu não gosto que elas falte, não Mas é uma coisa que a Vitória gosta mesmo, sabe? Não é uma coisa, assim, que ela tá inventando desculpa Para faltar a escola É algo que ela gosta Então Talvez amanhã eu não leve elas para a escola Aí eu vou ter mais tempo pra fazer as coisas Mas Como eu só quero Só falta aqui Eu tenho que lavar meu banheiro E aspirar aqui o O carpete Essas duas coisas Então Talvez eu consiga resolver tudo isso E amanhã eu fico livre Se elas não for pra escola A gente consegue ver esse raio desse eclipse aí, né? E consegue fazer alguma coisa, né? Sei lá Talvez eu vou ali na piscina do condomínio com elas Vamos ver Vou mostrar pra vocês qualquer coisa Eu gravo meu dia de amanhã com elas em casa E aí Deixa eu terminar aqui Tchau 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 Onde eu já tô no quarto da Lolo agora, olha aquilo ali, que bagunça, subi todas as coisas, e agora eu vou aspirar, gente Eu terminei de aspirar meu quarto, meu olho tá borrado aqui, ó, e aí já desci, já fiz o arroz, já coloquei uma carne na panela de pressão Tá fazendo, 30 minutinhos, enquanto isso eu já vou aspirando os quartos, e aí a gente almoça, lava o banheiro E mais tarde, gente, eu tô querendo ir lá ver o flor do sol aqui no parquinho que tem na minha cidade, na verdade é, é da minha cidade Tô querendo ir lá, vamos ver se vai dar certos planos aí, que eu falei que eu não ia fazer nada, né? Mas tô querendo ir lá Hoje eu recebi, hoje não, ontem eu tinha recebido um convite pra ir num parquinho de água bem legal que tem aqui na cidade do lado Só que o Brian tá com infecção de ouvido, então eu cancelei, não tem como ir, porque ele ia querer entrar na água de tudo, quanto é jeito E aí eu deixei quieto, então perdi aí esse passeio de hoje, mas ficou pra próxima Não queria almoçar meu prato de pedreiro aqui pra vocês, gente, mas nosso trem ficou muito bom Já misturei tudo aqui, alface, pimenta, biquinho, olha que bagunça Não, parece, acho que é apetitoso, né? Mas tá bom demais, gente Tô limpando o banheiro aqui, gente, já tô terminando Limpando o vaso aqui, tô abraçada com ele Tava aqui pensando, né? Tipo, hoje eu tô no mogai já, fazendo todas as coisas Ontem eu tava meio assim, cansada, aí eu acordei Levantei, tomei café, e aí deitei no sofá Dormi no sofá, levantei, fui pra cama, dormi na cama, levantei E tipo assim, tipo, desci, fiz algumas coisas, tava até lá embaixo tinha televisão com a Lulô E aí, com isso que terminou, né? Eu... Ai, como que eu posso falar pra vocês, gente? Tipo assim, tava com o corpo mais assim Achei que ia ficar, nossa, quebrada por tá fazendo... não tá fazendo nada, né? Que tipo, eu tenho muito esse negócio que às vezes eu não tô fazendo nada Aí eu fico com o corpo doendo, sabe? Mas ontem foi diferente E aí eu tava até aqui pensando, né? Que às vezes a gente precisa disso É... Dar aquele descanso, sabe? Tipo, não de... Que nem eu acabei dormindo, né? Mas aquele descanso de parar o corpo Porque se a gente não para, chega uma hora Que por conta própria ele vai parar E aí a gente vai ter que ser obrigada a parar E antes disso, a gente, tipo, ligar o alerta, sabe? E perceber e tentar Tipo, talvez você tenha um monte de coisa pra fazer Mas a nossa saúde, o nosso corpo, sempre em primeiro lugar Porque senão, a gente não estiver bem A gente não consegue fazer isso nem nos outros dias, né? E ontem eu, por um acaso, não decidi, mas aconteceu, eu fiz isso Cheguei até a pensar, falei, nossa, tô daqui deitada Já levantei, dormi no sofá, vou ir pra cama, dormi Falei, não, ah, não pode isso Mas tipo, não pode todos os dias Mas por que não um dia, né? Então, assim, é uma coisa pra gente se refletir, sabe? Parar e pensar Por que que a gente não pode fazer isso pelo menos uma vez ou outra? Descansar realmente o corpo, sabe? E dar aquele descanso pro nosso corpo Pra gente poder acordar com mais energia Ou no outro dia tá afim de descansar Mas não descansar, tipo, ah, não tô afim de fazer nada Você vê aquela preguiça Aí você vai pra cima, não deixa bater Mas quando você sente que o seu corpo tá pedindo, gente Escutem, porque depois é pior E eu falo isso por conta própria Porque eu já aconteceu alguns episódios comigo Que eu tive que realmente cair Porque eu não tava aguentando, sabe? De canseira E aí acabava ficando doente Então, é... Às vezes é muito bom fazer isso Às vezes, não é sempre, tá, gente? Não é sempre Não vai confundir as coisas pela preguiça Ai, ai, gente, tô terminando aqui Mas é isso Tava só pensando sobre isso Porque eu já tô com todo gás Tô fazendo as coisas hoje, domingo Poderia fazer amanhã? Poderia mais Como eu falei, as crianças estão em casa, talvez Então eu já fico livre pra fazer algumas coisas pra elas, né? Alguma coisa assim Até outra coisa assim pra mim mesmo Então não tô fazendo nada Não ia fazer nada Mais tarde que eu quero ir lá ver o pôr do sol, talvez Então não adiantar as coisas, né? As crianças estão fazendo as coisinhas que elas gostam E eu vim aqui fazer as minhas Tô quase terminando, ó Só... Peraí, deixa eu virar pra vocês Eu já limpei a pia Já lavei a banheira A banheira era só jogar um clorox E... Jogar uma água Já lavei o banheiro Eu não sequei o box, não, gente Tô afim de secar, não Daqui a pouco eu vou tomar banho Na manhã mesmo Tô assim Hoje eu não tô afim Já lavei Limpei ali o vaso sanitário E agora eu só vou passar o moto No chão E colocar As coisas no lugar E terminei Gente, já saí de casa Já... Oi, gente Eu fiz um bolo Tomamos café Aí depois que nós tomamos café A gente foi lá no parquinho Ih, Brian Fomos lá no parquinho da nossa cidade Vemos o pôr do sol E aí do pôr do sol Para, filho A gente veio aqui no McDonald's comer E isso Finalizando nosso domingo, né, Lolo? Foi legal lá ver o pôr do sol? Fala oi pro Mickey Fala oi pro Mickey Olá! Gente, se você... Você quer saber o meu nome? Aqui, ó Esse é o meu nome Gente, então é isso Nós vamos ficar por aqui É, eu vou comer agora Mãe, me dançando E o meu nome é de cocô e pança Vamos falar isso É feio Com cocô dança Não pode falar Então você é um pipi dança Para Então é isso, gente Um beijo pra vocês Vou ficando por aqui E até o próximo ano Dê adeus, galera Tchau, galera Tchau, galera 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 Tchau, tchau, galera Tchau, tchau, galelas Tchau, tchau, tchau Ai, eu não sei falar galelas Galelas O menino tá dando maior terror no McDonald's Só tem nós aqui E aí, tu que montar o McDonald's O funcionário Filho, para de fazer barulho Fala tchau direito Tchau, eu dei dó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Oi, gente, você vai brincar